Olá pessoal, sejam todos muito bem vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da DISC Recuperar, hoje vou trazer para vocês aqui uma dica muito rápida, mas é uma dica para vocês, o que acontece, geralmente os clientes trazem as fontes deles, igual que é uma fonte de um cliente, e se você olhar bem aqui, não tem aquela presilha, eu deixei até uma separada aqui, esse aqui já tem a presilha, e aí o que acontece, você vai guardar isso aqui, por exemplo, vou colocar aqui e vai ficar aquela fiarada, aquela bagunça de fio, então como que eu faço aqui para poder organizar essas fontes? Eu comprei aqui esses elásticos, vocês tem uma ideia aqui, 200 unidades por R$ 7,99, é muito barato, é muito barato, e aí eu uso esses elásticos para poder organizar esses fios, vou mostrar como é que eu faço, então olha aí, está aqui a fonte do cliente, então olha como que eu faço, tem duas formas de você organizar esses fios, tem essa forma aqui, eu sempre gosto de dobrar para o lado mais grosso, do fio mais grosso, vocês vão entender já já o que eu quero dizer, essa é a primeira forma aqui que eu uso, a forma que eu mais uso é essa, aonde eu dobro aqui, e aqui eu vou fazendo isso aqui com os cabos, eu vou enrolando os cabos, então essa aqui é a forma que eu mais uso aqui, é a forma que eu mais gosto de usar, depois que você fez isso aqui, você pega aí o elástico, passa com ele por dentro aqui, e aí você vem aqui e estica, puxa aqui, e aí depois quando chegar no final você só passa aqui de volta, pronto, está aí, está organizado, pode colocar em qualquer lugar, pode guardar aí na sua assistência, que ele não vai ficar caindo e tudo mais, inclusive eu já entrego assim também para o cliente, tá, então essa é a primeira forma, tem uma outra forma também, que a gente vê muito, muitas pessoas fazendo, vamos soltar aqui, essa outra forma de enrolar, é assim ó, a pessoa pega o fio, deixa eu esticar aí para cá, e a pessoa vem e começa a colocar ele em cima, tem muita gente que usa dessa forma aqui ó, muita gente, eu vejo muita gente usando assim, eu particularmente não gosto muito, mas é uma forma boa também né, eu vejo muita gente fazendo, então agrada muita gente aí também ó, você coloca assim, aí você vem aqui com o elástico novamente, enrola o elástico, não sei se está filmando aí, se eu tirei de foco, mas é isso também ó, está aí, simples, barato, tá, você pode dar até de brinde aí para os seus clientes tá, e fica bem melhor né, fica bem mais apresentável, quando você vai devolver o notebook para o cliente, ele está bem organizado, vai mostrar aí que você toma cuidado, pequenos detalhes né, que fazem muita diferença, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou deixe seu like, se não gostou pode deixar seu dislike também, mas não se esqueça aí de se inscrever no canal, marcar o sininho e toda vez que sair um novo vídeo, você vai ser notificado, um grande abraço e até o próximo vídeo.